Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein É o DJ Berlim original, é o brabo da putaria Sei que cê tá com saudade, mas não tá querendo assumir Toda vez que você bebe, suas ligação são só para mim Então vamos fazer assim, eu te agrado e tu me agrada Tenta gostosinho em mim, põe a culpa na caixa Então vamos fazer assim, eu te agrado e tu me agrada Tenta gostosinho em mim, põe a culpa na caixa E põe a culpa na caixa Se ponha com fazer assim, eu te agrada e tu me agrada Não vamos fazer assim, eu te agrada e tu me agrada 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 Eu te agrada e tu me agrada